Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano e iniciamos agora o programa Flash, terça-feira, 10 horas e 18 minutos, dia 12 de sete de 2022. Nós temos 20 graus, agora o tempo está nublado, o sol entre nuvens aqui em São Paulo. Não está frio exatamente, mas tem muito vento e o vento deixa uma sensação térmica bem menor, como todos nós sabemos. Eu vou começar os trabalhos de hoje falando de um racional de compra, 98.500, no mini índice. A gente simula uma aula, uma transmissão, alguma coisa do gênero, um desafio. E a gente está fazendo isso há sete meses e meio, né? A gente começou em dezembro, logo que virou o mês. Então, vamos dizer aí que tivemos uns 150 pregões, erramos seis e acertamos os demais. Eu acredito que possa buscar 100 mil pontos ainda hoje. Então, hoje eu vou falar num alvo ousado, um alvo de 1.500 pontos, que vai buscar 100 mil pontos até o final da sessão. Bom, o livro está equilibrado, nós temos uma possibilidade de ombro-cabeção invertido. Deixa eu tomar um pouquinho do meu energético tsunami, é bom, eu achei por acaso no mercado outro dia. Tem de vários sabores, é bom. E o que nós encontramos aqui, né? Primeiro, o mercado veio na mínima do dia 6 de julho. A partir daqui houve uma inflexão intradiária. Depois o Mastro Bandeira, na abertura do dia seguinte, já subiu fortemente. Depois fez um ombro cabeça a ombro e desceu. Então, teoricamente está respeitando um fundo anterior, que também foi testado e respeitado no dia 1º de julho. Formou-se aqui na ocasião um ombro cabeça, ombro invertido. Então, nós temos aí uma região importante, podemos ter um fora da banda dentro da banda. Neste caso, acho válido que nós coloquemos aqui na tela um gráfico de 15 minutos. Os programas, em geral, estão mais lentes, pessoal. É algo... é um fator de estresse adicional para os investidores, irrita pra caramba. É que os outros não podem falar porque eles são patrocinados, eles recebem dinheiro, né? A grande maioria do pessoal de plataforma, de software. Como nós somos independentes, lembrando, né? O BirdCast é um programa excepcional, o TradingView também, o Cartesia é insubstituível. Mas eles estão com um pouco de delay nos últimos dias. Então, a gente precisa ver alguma coisa aqui, né? Mas o Cartesia é o que está respondendo melhor, ele está extremamente estável. O Cartesia eu recomendo de olhos fechados, é um programa fantástico. O pessoal lá é muito trabalhador e evoluindo hoje e sempre. Então, a gente pode... eu acho que é até o sinal da bolsa, porque se é em todos e a internet está voando aqui, que eu testei, provavelmente alguma coisa do próprio sinal. E é mais um fator aí que me leva a pensar que a gente pode estar formando fundo, porque nós tivemos um bom volume. Tanto sexta quanto ontem também. Então, de repente, forma-se aqui, né? Até 10h30 ao martelo, ou algum queimado do gênero, a gente vai acompanhar. E acho que daqui a pouquinho vai estar ali entre 99 e 99 e 100, durante a gravação ainda. Legal. Falemos um pouco do DI, um F25. O DI, se a gente imaginava uma cunha aqui, um canal, alguma coisa do gênero... Acho que podemos aqui mudar a cor, deixar pontilhado, mais discreto. Mais a LTA. E o ponto-chave que separa o joio do trigo, o máximo é do dia 14, do 6 a 13, 165. 13, 165. Pessoal, vocês que assistem, se puderem compartilhar o vídeo, deixar o like, se inscreverem no canal, eu fico muito honrado, né? Numa época que as pessoas estão... Você vê os canais diminuindo aí de tamanho, a gente mantém aí pelo menos uma estabilidade, isso é muito legal. Tem sempre aí 600, 700, 800, às vezes 900, mil pessoas. Mas entre a média aí de 700 pessoas, né, que a gente pegar a semana que prestigiam o nosso trabalho diariamente, mas sem o anabolizante. O que é o anabolizante que eu brinco, né? Olha que interessante essa linha de retorno aqui. O anabolizante que eu costumo brincar é o seguinte, o camarada, ele bota um vídeo no ar, Se ele colocar grana nesse vídeo lá no YouTube, uma visualização de mil vai pra 3, 4 mil, fácil. E não precisa colocar muito dinheiro, não. Você bota aí 100 reais e aumenta em mil visualizações. É que é o brincão anabolizante, né? Às vezes quando tá em época de desafio tal, eu também faço. Mas no dia a dia não. Então muitas vezes vídeos aí com 4, 5 mil visualizações, se fosse medir o real teria 800, 900. Então da mesma forma que a gente tem uma linha de retorno no Ninho dos Fundos, a gente tem o Ninho dos Topos agora. Então é uma região onde o dólar pode iniciar um movimento, pelo menos de correção. O DI, aliás, pode iniciar um movimento de correção. Aí temos o IBOV aqui na tela. A ideia de ombro, cabeça e ombro invertido é válida, né? Apesar de o segundo ombro estar um pouco abaixo do primeiro, vai muito do fechamento, além do que ele já é inclinado por si só, né? A neckline aqui. O BOVA11 também tem o segundo ombro um pouquinho abaixo do primeiro. Quando eu falo que é inclinado é isso aqui, né? Então é admissível... Isso aqui, ó. Então seria admissível o segundo ombro um pouquinho mais baixo que o primeiro. O que o mercado... Só que o BOVA11, por exemplo, ele tem que reagir, senão essa configuração dos pregões de quinta e sexta, ela vai ganhar áreas realmente de uma ilha de reversão. Aí, além de desconfigurar o OCO invertido, o mercado pode entender que é venda mesmo e começar a bater. Certo? Aí temos o dólar, né? O dólar eu tinha colocado essa retração de FIBA LTA, mas não se aplica. Eu acho que já passou bem dessa retração de FIBA, até esse topo aqui também não. Vamos atualizar os pontos aqui no dólar. Vou marcar aqui os R$5.500. R$5.500 aqui. Então... Esse ponto aqui também deve ser marcado. Esse gap já foi fechado. Então a mínima de sexta, né? Tinha toda a indicação gráfica de uma continuidade da queda. 8,3 e 500. E o que poderia acontecer aqui, de repente, é a formação de um topo... mais baixo que o anterior. Mas aí tem que ter algum sinal também no intraday, né? A ideia de um OCO, da mesma forma que a gente tem um OCO no mini índice, ainda é válida, mas perde muita força. Está bem acima, né? Do topo anterior. O mini dólar está na máxima, né? Só se entrar realmente alguma força vendedora aqui, acontecer alguma coisa... De repente, a própria abertura do mercado norte-americano. A gente tem paridade aí de EUR e dólar, né? Um para um. Então vamos acompanhar aqui se tem alguma coisa ao longo do dia que... justifique... uma queda mais forte. Algo que me agradou, que houve aqui no Brasil... Bom, primeiro, né? Está todo mundo revisando o PIB. O Pepe já está falando em PIB no Brasil de 1,2. Eu mantenho a mesma posição que eu tinha em dezembro, quando todos falavam em PIB negativo, né? Eu mantenho entre 1,9 e 2,1. Nós acertamos ano passado, adiantamos bem. E esse ano a gente vai acertar de novo. O investidor estrangeiro ingressa com 379,205 milhões. E os dados de serviços, pessoal, me agradaram, né? Volume de serviços prestados sobe 0,9 em abril anti-maio. Não, em maio anti-abril, aliás. Volume de serviços prestados sobe 9,2 em maio anti-maio de 2021. Alta de 9,4 no ano e avanço de 11,7 em 12 meses. É um dado realmente que me agradou bastante. Veio acima da mediana e perto do teto. Perfeito. A gente vê que o assunto sobre combustíveis, ele já é mais pano de fundo, né? Porque os serviços estão 8,4% acima do nível pré-pandemia. Isso é muito bom. Porque a gente teve queda do petróleo mundo afora. Então os assuntos vão mudando. Agora o mercado está caindo. Porque o CPI amanhã vai vir alto nos Estados Unidos. Cada uma, né? E por lá a gente tem o início da temporada de balança. Agora um fator que pesa muito no Brasil hoje é o minério. Caiu 7,4% na China. Em Dahlia. Silêncio da política Covid-0. De novo, os chineses querem derrubar tudo. Eles fingem que são responsáveis no sentido sanitário para derrubar o preço de tudo e comprar barato. Só que aí alguém pode falar, ok. Só que você pode trabalhar na venda também, né? É correto. Está correto o raciocínio. Só que o problema é que quando você tem alguma coisa manipulada, você não sabe quando a roda vai girar para o outro lado, né? Que é o caso dos chineses. Não é um acompanhamento de indicadores ou uma coisa natural. Essa aqui é a diferença. Então nós temos ali até o dia 7, 963, 276 de saldo negativo. Mas a gente viu o saldo aqui do dia 8. Não reduz bastante, né? O saldo estrangeiro. Hoje teve o balanço da PepsiCo lá fora. Então reduziu em 300 e pouco, né? 379, quase 400. Então está em torno de 600 milhões o saldo negativo. Por parte dos investidores estrangeiros. Falemos aqui um pouco de China 11. A gente acertou um racional legal em China 11, né? Do mês passado para cá. Deu aí 12%. Veio no ponto ótimo. Montou topo. Ainda não vejo uma nova oportunidade de compra. Vamos marcar aqui e atualizar os pontos. Isso é importante. A gente vem acertar. É muito interessante operar a China 11. É uma alternativa. Aqui veio no 7,52. Muito bem. Tem um ombro cabeça a ombro aqui. Se perder aqui o 6,85, o 6,88. O ponto mesmo de acionamento é o 6,94, né? Está por ali. Mas eu não sei não se vai acionar esse oco e descer até 6,50. Enfim. Ficaremos atentos aí a qualquer oportunidade. A gente vai abrir um racional novamente. Uma vez que temos acertado continuamente o racional em China 11. Eu tenho uma reunião hoje com o advogado. Ele está confirmando aqui 13,30. E aí está. Legal. Muito bom. Como o Top Traders é vida real, né? Eu faço sempre mais de uma coisa ao mesmo tempo. Então, eu estava vendo aqui se tinha alguma coisa coletiva, né? Para falar para vocês. Eu acho que tudo que tinha coletivamente eu já falei. Outro dia o aluno perguntou das empresas de varejo. Eu fiz uma apanhada geral. Então, acho que está tudo certo. Como é pertinho aqui de casa, eu vou tomar uma ducha em meio de 30, 13 horas. Eu saio de casa para encontrar advogado. Eu tenho alguns assuntos para tratar. Eu particularmente gosto de marcar... Eu não fico pentelhando ninguém. Eu não sou aquela pessoa que incomoda os profissionais. Mas, vira e mexe, eu me reúno com o mestre de obras que me atende naquele momento. Com o advogado, com o contador, acho. Eu não gosto de incomodar, mas eu acho que é sempre interessante manter o diálogo. Você aprende. Troca ideias, informações. Acho bastante saudável. Isso é trabalho, né? Tira uma ou outra dúvida. Mantenha um contato mais intimista. Acho bastante válido. Então, nós temos aqui a Vale. Teoricamente, é um ponto de compra, né? Porque está na parte baixa de um canal. Lembrando que acima de 7,57 deve ter uma reação melhor. Porque aqui a gente tem 77, né? 72, né? Parece brincadeira, mas não é. Estão tocando o interfone aqui. Não estou esperando ninguém, via de ré. Eles devem estar confundindo a unidade. Então, 72 e 43 é um ponto importante aqui. 72,60 também. E a gente tem o 72,57, né? Então, são pontos que, uma vez o mercado acima deles, deve ter uma movimentação um pouco mais forte, né? Como algumas pessoas conseguem ser inconvenientes, né? Mas, aqui, eu acho que a gente pode marcar um gap também. Vamos lá. Eu não estou esperando ninguém. Aí, as pessoas tocam por engano. Aí, é um caso sério. Tem que ter uma paciência de joque. Acho que a maior qualidade que eu peço hoje a Deus é paciência. Então, vamos lá. Nós temos aqui o 72 e 43 como um ponto importante, né? A ser vencido. E aí, vamos ver. Eu acho que vale é compra nesses níveis aí. Até por causa do minério, né? O minério está em níveis importantes, né? Na região que eu montou fundo anteriormente, é bem provável que comece uma reação a partir daqui. Falando do petróleo, já para fazer a introdução com o Petrobras, né? Hoje, pessoal, um petróleo em baixa é sinônimo... É claro, né? Impacta a Petrobras, as ações ligadas ao petróleo, mas arrefece a inflação. Foi no fundo anterior, sentiu. Então, eu acho que o cenário mais normal, digamos assim, dito normal, seria um petróleo hoje ao redor de 100 dólares. Por que tem essa diferença do Brent para o WTI? Por causa da força do... Cara, eu estou vendo o minério aqui. É complicado. A gente se concentra, se prepara. Não tem ninguém para entrar aqui. Não tem nada. O pessoal toca o interfone enganado. Então, é um caso sério aqui. Que haja paciência. Haja paciência com os programas. Haja paciência para responder alguns alunos chatos para caramba. Apesar de serem a minoria da minoria. Olha, eu vou falar um negócio aqui. Não queiram estar na minha pele nesse momento. Mas como a gente já está escaldado aí, ó. Fundo anterior e já tem experiência. A gente supera e depois vive um período com mais tranquilidade, com melhor qualidade de vida e fica tudo certo. Então, eu senti o fundo anterior aqui no petróleo Brent e no... A gente tem aqui... Foi um pouquinho acima do fundo anterior, mas está abaixo, né? No WTI. Então, se você for avaliar, né? O petróleo... De uma forma generalizada, ele... Está na mínima da semana, caindo 5,40. Tanto o WTI quanto o Brent. O WTI é negociado na AmEx Nova York. O Brent é negociado na IC em Londres. Nós temos aqui... Os títulos americanos de 10 anos. Há um zigue-zague descendente. Há uma nova... Há uma nova situação no ar. Então, eu não acredito, por exemplo, numa mão pesada do FED nas próximas reuniões. Até pelos títulos de 10 anos. Ah, professor, mas a curva inverteu. É sinal de recessão. Duvido. Aí nós temos... O índice Nasdaq. Provavelmente vai respeitar a média de 21, romper essas máximas aqui e entrar no território comprador. Porque o mercado já está precificando tudo de pior, né? Se sair ruim, sobe. Se sair bom, sobe mais ainda, enfim. Então, aprovar a formação de pivô. Aqui no S&P, a gente tem um topo mais baixo que o anterior. O rompimento de 3,918,50 rompe aqui essa LTBI e coloca num patamar diferente também. E nós temos o Dow Jones, né? Fundo, topo, fundo. O rompimento de, por sua vez, de 31,511. Deve colocar aqui o índice industrial num patamar diferente. Eu vou fazer o estudo de Pepsi, né? Pepsi com... Saiu o balanço, os números vieram bastante interessantes, mas Pepsi já vinha numa toada positiva, né? Então, eu não sei até que ponto. Eu não compraria uma ação longe da média. Agora, é fato, né? Se ela mantiver o preço acima de 170,62, ela vai continuar e vai aproximar a média de preço. De repente, para seguir tendência, é uma boa, né? Mas não é o perfil que eu procuraria no exterior nesse momento. Aí, nós temos o VIX. O VIX, na minha visão, ele vai buscar algo perto de 24 ao longo da semana. Então, eu acho que é somente um repique. Especialmente, se trabalhar abaixo de 26,47, ele deve ter uma trajetória descendente de fato. E nós temos o BZQ, que é o dólar... Não. Tomou um pouquinho do meio energético. O do BZQ, inversamente, proporcionou a nossa bolsa vezes dois. É um ETF, que o Fábio Figueiredo, o Vlad, eu vi ele comentando e eu aprendi. E é um gráfico esquisito, né? Tem gap para um lado, para o outro. Então, eu acho bem provável aqui que a gente tenha uma formação de topo duplo, com eixo em 29,35 e um teste de 27,80 ou da própria LTB, que foi outrora rompida, queridos. Aí, nós temos o EWZ, que é ETF brasileiro negociado em Nova York. O fundo anterior aqui é 25,83, está preservado. Eu acredito que feche em alta hoje. Então, esse 1,32 de baixa, eu acredito que vire para um terreno positivo. Mesmo que seja algo lateral, uma leve baixa. Mas eu não acredito que feche com 1,32 de queda, por exemplo. Olha que gráfico maluco do EWZ. Então, acho que deve preencher aqui o gap, subir ao longo do dia. Lembrando que o EWZ é inversamente proporcional ao dólar. É como se fosse o BOVA11, mais ou menos, a composição negociada lá fora. A Bolsa do Reino Unido, ela mantém o viés blasé. As sombras inferiores, está afim de subir. A gente vê Paris, daqui a pouco vai estar em terreno positivo. Ainda conserva essa LTA e provavelmente vai romper um pivô a 6053, com 17. Parecido com a configuração das bolsas americanas. A mesma coisa é o Euristock 50, que conserva a parte baixa de uma cunha. Nesse caso, o pivô de alta deve ser acionado, quem sabe amanhã, no rompimento de 358. O índice DAX aqui na tela, parece que nós temos aqui o ombro, o cabeça a ombro invertido. O ponto-chave 13,019 com 13. E o MME, que é o fluxo para mercados emergentes. Vou até apagar aqui essa linha de tendência de alta, não se aplica. Talvez acima dos fundos anteriores aqui, comece um movimento importante de reação. Mas o fluxo para mercados emergentes tem muita influência da China e por lá. Acho que tem que ter uma reabertura firme. Os chineses querem derrubar os mercados, então eles falam em Covid zero. Quem pode acreditar nisso? Mas enfim, eles criaram o vírus, já tinham as vacinas e depois eles não derrubaram o suficiente, eles falam em Covid zero. Para quem pensa diferente, meus parabéns. Então nós temos aqui uma estrela cadente de formação do DXY. E o Bovespa em dólares, quem sabe aqui o padrão de alavanca, um fundo duplo, o eixo do fundo duplo a 19.141. Falamos do Bitcoin, falar do Bitcoin no momento é mais do mesmo, só que tem uma constatação que eu até comentei no Telegram mais cedo. Está sobre uma LTA, então para quem de repente esperava um ponto mais técnico para comprar, alguma coisa do gênero. Aí se fica o bit H11, parece formar aqui um mastro bandeira no Brasil, oportunidade. E aí temos o hash 11. Talvez até uma ideia de mastro bandeira aqui também. Pessoal, acho que daqui dos estudos que a gente faz, faltou a Bolsa de Xangai, ela entra num processo de correção, não tem sinal de fundo. Índice Nikkei, se nós traçarmos aqui uma LTA, desde que suba de hoje para amanhã, foi somente uma correção. Abaixo disso é voltar nos fundos anteriores. E vamos falar dos índices. Small 11, precisa reagir porque senão fica com cara de ira de reversão. Bem escondido aqui um ombro, cabeça-ombro invertido menor. Daí a gente vai ter o IFNC sem sinal de fundo. Acima da mínima do dia 5 de julho, a 9.169,41 pode ter uma reação, mas realmente não tem um sinal. O setor que está pesando hoje tem imob. Que teoricamente é somente uma correção até a média de 21 períodos. Daí a gente vai ter o índice de materiais. Também assim como o IFNC jogado às traças. Está em uma região um pouco abaixo de um fundo anterior. Aí o programa me coloca esses negócios aqui sem você optar. Mas enfim, ele coloca um monte de estudo estúpido. Mas vamos em frente. Então aqui a gente tem uma espécie de cunha. Se respeitar, ficar acima do fundo anterior aqui, quem sabe, né? 4,950. Aí pode iniciar uma reação forte. Aí uma cunha poderá jogar o preço inicialmente a 5,400 acima da média de 21, portanto. Em setor imobiliário nós vimos aí o índice de energia. Talvez um recuo para formar pivô também. Esse de consumo onde está a chave. Teoricamente um pullback nessa região de resistência outrora rompida. E daí até de uma astrobandeira também. Certo? Então vamos fazer os ativos fixos lá. Vamos dar uma olhadinha no... Aqui no mini índice, né? O mini índice... Ele tem aqui uma região de suporte, como nós havíamos comentado. Talvez aqui um fora da banda, dentro da banda. Esse candle de 15 minutos das 10h30 nega o anterior. Não. Eu acho que eu precisaria buscar aqui algo perto de 99, 175, romper para tomar corpo e voltar a subir. Acho que tem tudo para fazê-lo ao longo do dia. Aí pessoal, a Ambev, ela entregou o que tinha que entregar, né? No curto prazo. Então aqui era um ponto de realização de lucros mesmo, como nós havíamos comentado. Então eu vou até apagar aqui essa linha de tendência de baixa. Vou tentar traçar aqui uma reta. Hoje, né? Uma queda dessa magnitude, ela abre oportunidade, mas eu prefiro, por exemplo, Itaúsa. Eu já vi... Eu acho que todos esses ativos de banco com baixa volatilidade histórica, né? Hoje eu prefiro, por exemplo, Itaúsa. Se for ser reto e direto em relação a uma preferência para bater renda fixa, né? Desses ativos que a gente estuda diariamente. Mas não seria uma alternativa ruim, não. Por exemplo, o Banco do Brasil, nesse patamar, até para bater renda fixa. A banda de bolling é justa aposta, as Bradesco mesmo. Bradesco está montando aí um fundo duplo. Eixo aqui é 17,64. Nós temos Itube. Na parte baixa de uma cunha aí, montando um provável fundo duplo também. Aí, Sambi 11. Eu acho que os próprios balanços americanos podem estimular os bancos aqui no Brasil. Ou melhor, né? Estimular os investidores a comprarem ações de banco, né? Santander, positivo. Não? Então, esses momentos da Bolsa, né? Onde requer muita paciência do investidor. Ele só vem, pessoal, ao encontro das minhas teorias, né? Nunca pense que você vai ser um profissional de mercado. Você não vai ser. Isso daí eu falo já há muito tempo, né? Ninguém na vida deve ter uma fonte de renda só. Pô, eu sou funcionário público, eu ganho muito bem. É interessante montar algum negócio alternativo. Comprar imóveis em leilão, por exemplo. Reformar e alugar. Ah, eu sou profissional de uma empresa, eu estou lá há muitos anos, a minha renda basta. Não, você pode comprar, como eu falei, imóvel para alugar. Ah, você pode comprar imóvel, reforma e vende. Você pode montar um negócio. Eu acho que você tem que ter aí umas duas, três fontes de renda. Ou até investimento que seja em renda fixa. Então, ninguém vai ter na vida uma única fonte de renda como trader profissional, como investidor profissional. Isso não existe, né? Então, isso... Muitas vezes a pessoa está impaciente. Ou precisa do dinheiro, aí tem que mexer, começa a fazer preço médio. Daí é uma bola de neve no sentido negativo. Então, esse momento, por exemplo, irritante que a gente passa no mercado, só reforça as minhas teorias. Nunca aloque na bolsa dinheiro de indenização trabalhista. Aquela história do dinheiro de uma vida, mas nem pensar em renda variável com esse tipo de origem. Dinheiro de herança, dinheiro que você ficou muito tempo juntando. Você tem um carro só, vender para pôr em bolsa. Tem um ou dois imóveis, outra de aluguel, pegar para pôr em bolsa. Mas nunca isso. Só um maluco pode dizer que você vai ser um trader profissional, que ser trader vai ser sua profissão, seja swing trader ou day trader, ou estimular para você colocar a grana dessas origens na bolsa. E jamais pegue dinheiro de empréstimo com agiota, cheque especial, poupança de filho para pôr em bolsa. Nunca faça isso. Inclusive, quando o investidor coloca dinheiro na bolsa, deveria ser pedido a origem desse capital, para evitar tragédias que acontecem em muitas famílias. O que é o dinheiro de bolsa? É excedente. Pô, eu fiz uns negócios legais e eu tenho um milhão. Eu ponho um milhão na bolsa? Mas nem a pau. Você vai colocar lá 200 mil, 150 mil. Aí com o restante, o que você faz? Bota uns 400 mil na renda fixa, compra uns dois apartamentos ali, faz uma reforma e coloca para alugar e deixa lá uns 50 mil como uma reserva para você viajar, para você... Aparece um carro aí, alguém vendendo, você vai lá e compra, entendeu? Pega uma Black Friday da vida, compra coisa para a tua família, melhora a tua qualidade de vida, é isso. O cara tem 500 mil, ele põe 500 mil em bolsa, mas nunca. O cara que tem 500 mil, ele vai colocar quanto na bolsa? 100. 120 mil, tal. Aí o que ele faz com o restante? Renda fixa, um imóvelzinho de aluguel, todo mês ali recebe, aí o imóvel vai valorizando aos poucos. Então essa é a nossa filosofia, né? Jamais há algo diferente disso. Não é que nem essas histórias, né? Ah, um VAB3, esse A3 fulano colocou lá com o shake dos bitcoins, ele é um incalto, dinheiro de uma vida. Quem coloca dinheiro de uma vida em alguma coisa que te promete 10%, 15% ao mês? O AB3 aqui numa linha de retorno. Isso não existe, pessoal, com todo respeito. Quem que coloca o dinheiro de uma vida, por exemplo, no mercado de opções? B2, né? Uma espécie aqui de cunha, na B3, essa A3, né? É isso. Legal. Então vamos, a gente viu aqui, vamos ver positivo, né? Positivo é um ativo de fluxo, mas até que está segurando bem hoje, passa até uma ideia aí de um mastro bandeira. Se fechar positivo, reforça essa leitura, né? Uma outra coisa, pessoal, a Cury subindo hoje, né? Isso é muito bom, está dando continuidade às barras da semana passada, rompeu a maconha. É muito... Hoje não é tão mais comum, mas eu já, em determinadas fases, recebi muitos e-mails assim, ah, professor, eu vou marcar esse ponto aqui como sendo ele importante. O 715, ah, eu peguei dinheiro escondido da minha esposa, sei lá, eu vendi um imóvel, eu peguei uma grana que a gente tinha, coloquei em bolsa, a minha ideia era multiplicar, porque eu fiz um curso lá, que o cara falava que eu multiplicava o capital em seis meses, em três meses, e eu perdi boa parte da grana, o que é que eu faço? Você está ferrado. Você não deveria ter feito. Então eu sou muito sincero. Eu tive muito problema com as parcerias que eu formalizei ao longo do tempo, pessoal. Expo Money, Info Money. Info Money foi até uma briga pública, né? Porque eu me recusava a defender determinadas bandeiras e eu me recusava a me calar em relação a determinadas situações. Eu coloquei minha pele em jogo também. Poderia estar em uma zona de conforto, dentro do sistema, mas eu nunca vou fazer isso. Então a gente sofre aqui, mas continua independente. Não sei até quando eu vou aguentar a pancada aqui de manter na roda girar de forma independente, mas eu me vender assim ao sistema, isso daí é fora de cogitação. Então a gente tem o provável Mastro Bandeira aqui em Melnick. Mas quem são os queridinhos dos investidores? O pessoal que se vende ao sistema, os canalhas e cafajestes que nós temos aí na bolsa. Mas aí a vida segue e está tudo bem. Mas são os queridinhos, o pessoal que é popular, são as pessoas que levam, ou mais do mesmo, ou levam. Mas eles são legais, tem grandes equipes que produzem tudo bonitinho, os investidores gostam. Então a gente tem uma provável formação de pivô, que vai ser rompido provavelmente aqui a 6,80 ao longo dos próximos dias. E Gerdau, hoje Gerdau, como eu sempre digo, para simplificar, quando me perguntam o que é interessante naquele momento, eu falo de Small11. Mas hoje, se o investidor... Isso é muito comum em festa. Eu fui numa festinha no domingo, o pessoal perguntando, a gente vai numa outra... E é super legal, o pessoal não pode imaginar como eu adoro falar de bolsa nos meus momentos de lazer. É super agradável, você ir numa festinha, o pessoal fica perguntando da bolsa, de investimento. Eu acho o máximo falar de mercado, quando a gente está numa festinha de criança, é muito agradável mesmo. Então, vocês que ouvem o programa, que me seguem, conversam sobre bolsa comigo, quando eu estiver numa festinha, esperem até eu estar num dia impaciente, que vocês... Aí a resposta vai ser proporcional ao incômodo. Então vamos lá, 24 e 21 é o ponto que deve acionar o ombro, o cabeção, o ombro invertido. É até um pouco de falta de educação e bom senso, mas enfim. O dia que eu estiver de ovo virado, eu vou dar uma resposta à altura. Pô, tem que ser muito chato, né? O cara querer falar de bolsa numa festa de criança. Mas enfim, parece uma formação de pivô junto com um maço-bandeira, não que é desproporcional, mas um ombro, o cabeção, o ombro invertido. Então, isoladamente como ação, hoje Gerdau, ela não é exatamente um ativo para bater renda fixa como Itaúsa, mas é uma ação de guarda que traz algum nível de segurança para uma locação mais forte. Faz sentido falar em Gerdau de forma isolada, sim. Pessoal, vamos observar como é que se comporta o mini índice ao longo do dia, né? Se a gente vai ter aqui uma simetria que vai jogar esse preço para cima, eu acredito que sim, 99, 99,100 daqui a pouco busca. Que é a máxima do dia, né? Acredito num teste aqui de 99,175 pelo menos. E aqui vai ser o divisor de águas, o ponto que vai separar o joio do trigo durante o pregão. Então é isso aí, saúde e paz a todos, vamos em frente, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção, valeu!